Música E ai galera aqui é do Gover Tutoriais Hoje estarei ensinando a vocês como fazer um rodapé animado no Sony Vegas Primeiramente tem que criar o rodapé Então você pode usar qualquer editor de foto Tipo Photoshop, Fireworks, qualquer um No meu caso eu vou estar usando o Fireworks Então ai eu vou estar mostrando como que se faz Primeiramente você vai lá e faz o retângulo Vai fazer um retângulo qualquer, quadrado, com bordas do lado, qualquer um Ai você vai escolher um tamanho Ai você vai escrever, pode dar qualquer efeito Não vou dar um exemplo, tipo esse aqui Usar textura Vamos usar Deixa eu ver uma textura aqui Qualquer textura, vou usar essa aqui por exemplo Ai você vai lá e vai digitar o texto Ai você vai fazer demonstração Ai você fez Ai você vai lá e vai salvar No meu caso eu não vou salvar porque eu tenho Ai para melhor sair no vídeo Você salva em PNG Ai pronto Você fazendo Você fez Ai você vai pegar e vai entrar no Sony Vegas Ai você vai pegar um vídeo qualquer lá Eu vou pegar um aqui Deixa eu ver Eu vou pegar esse aqui o primeiro vídeo Você vai jogar aqui No caso eu vou tirar o áudio aqui para não atrapalhar a gente Ai ó Você vai vir aqui Depois você vai ir lá na pasta que você salvou Ai você vai procurar Pelo coisa No caso eu vou usar o meu Rodapé Tutorial Ai você vai adicionar aqui Uma nova track Aqui Ai você vai Vai estar aparecendo aqui né Ai você vai juntar Ai você vai vir aqui ó Ou você pode Primeiro você vai ir no Evento Pancop Dá uma arrumadinha aqui embaixo Caso qualquer coisa quiser diminuir Ai você vai vir aqui ó Track Múltiplo Ou track motion Uma coisa assim Ai você vai vir Ai você tá vendo aqui Você vai puxar Puxou Ai veio até aqui Opa Calma aí gente Que deu um errinho aqui Aí ó Você vai puxar pra cá ó Até aqui E pronto Fechou Ai você vai puxar Esse daqui no caso é o último E aqui é a entrada Ai você vai colocar Ai depois você vai Apertar Ctrl Shift aqui Pra mais uma Tré Você vem pra fazer o mesmo processo Só que em vez de você puxar pra abrir Só que em vez de você puxar pra abrir Você vai fazer pra fechar No caso ele vai tá Aqui aparecendo né Vai tá aqui aparecendo Aí você vai puxar Aí você vai puxar aqui Aí você vai puxar aqui mais ou menos E vai puxar pra baixo Aí no caso você vem no evento Com copy Pra poder baixar de novo Pra poder baixar de novo Pera aí que Não tá aparecendo aqui Aí no caso você vai aumentar Só um pouquinho No caso se não aparecer no seu Que é no caso que tá acontecendo no meu Você aumenta aqui um pouquinho Aí você vai regulando Aí vai De regulamento seu Aí você vai puxar aqui ó Ó Aqui Vai tá aqui ó Aí agora eu vou dar uma arrumadinha aqui Que agora apareceu Aí você vai deixar mais ou menos aqui Aí você vai pôr Pô rodar Aí galera Vai tá animado Aí vai de sua criatividade Para Do rodapé animado Só que no caso aqui Pera aí Eu vou ver O que que deu errado aqui No caso aqui foi o outro tamanho Aí ó Tá voltando Pra vocês verem Agora Vou dar o play Aí Tá sumindo Tá travando Por causa do De ter vários programas abertos Isso aí galera Se eu enxergar um pouquinho Pra trás Daqui Porque eu não Sei o que tá dando errado Então vou dar uma pausada Na videoaula Pra me arrumar aqui Aí galera Voltando aqui Eu descobri o erro Que foi É que Na hora que eu fui fazer aqui ó No track mode Eu dei muito espaço Então você vai vir No mínimo Você vai dar um espaço Pequenininho Mais ou menos De aqui assim ó Aqui mais ou menos Do início Nem tá aqui ó Do início aqui Pra cá Você vai dar só um pouco Aí você faz assim Aí no de cima Você vai ter que fazer assim ó Você vai vir aqui Aí você vai pôr Da onde que ele parou E vai puxar pra fechar Aí você Junta No coisa aqui certinho Ali na track E tá pronto Aí vai ficar assim O seu rodapeno Aí gente E essa aí Foi mais uma videoaula De ensinando Desculpa Ensinando como Fazer um rodapeno Valeu galera Desculpa Qualquer erro aí Desculpa 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 Desculpa